Agora sim, me ouvem bem? Show! Boa tarde! Tem gente que tá aí no YouTube, tô vendo aqui, tem gente que tá no Google Meet, show! O importante é tá, hoje, né? Nossa, eu vou ficar me vendo no YouTube, não vai dar certo, mas tá bom, vamos lá. Ainda tá com legenda em inglês, deixa eu trocar aqui. Desativar legendas. Pronto. Vamos lá. Boa tarde, Marajás. Agora sim, 4-4-9 à tarde. A gente já faz de manhã no domingo, já faz à noite o 9-4-4. E agora, essa nova moda. Vai que essa moda pega. Quero saber como é que vocês estão, como é que tá o sono de 0 a 5? Quem tá com sono? Quem só... Opa! Só quem comeu feijoada, né? Tá com sono. Só quem comeu feijoada. Liberar aqui. Quem comeu feijoada, aí sim, tá morrendo de sono. Hoje a gente tá numa aula especial, pra quem não conhece, tá? Fala, brother. Fala, Marta. Fala, Dani. Fala, Gleice. Fala, Paulinha. Fala, Mi. Conseguimos. 4-4-9. Boa, Paulinha. Primeira vez que a Paulinha assiste, né? 4-4-9. Mentira. Já assistiu de manhã, sim. Já foi valente. E tem um monte de gente no YouTube lá falando, oi. Tassila, Ana Patrícia, Moisés, Mi. Mi tá lá e tá aqui. Então, como é que ela consegue essas coisas? Robson. Boa tarde, Marajá. Aí sim. Medeiros. Ansiedade começando a bater. Exatamente. Essa é uma live especial, né? Que a gente tá fazendo por conta da corrida, da maratona de São Paulo. A gente tem esse desafio aqui na nossa mentoria. Se você não conhece, depois manda um no zap aí e eu explico melhor pra você. Principalmente se a galera que tá assistindo ao vivo lá no YouTube. A Carmen tá lá também, ela botou o bonequinho correndo. Top. E hoje o que eu queria falar nessa live especial? Na verdade eu queria falar um pouco dessa questão, né? de como controlar, como ressignificar e como potencializar esses sentimentos na corrida. Então, a gente vai falar de alguns momentos na corrida que você pode sentir a vontade de desistir, tá? E eu vou utilizar o meu protocolo de corrida de treinamento físico pra montar na nossa cabeça um organograma, um cronograma de mentalidade pra gente não desistir da corrida. Existe uma frase, e aí quem tá com o caderninho pode começar a anotar aí, que eu costumo dizer que dor é a fraqueza indo embora. Certo? Olha lá, o brother já tá até pro bloquinho já. Dor é a fraqueza indo embora. Só que existe uma outra frase que eu aprendi em 1998, há 26 anos atrás, que o meu professor Tom, da faculdade de atletismo, ele dizia assim, dor é a voz do corpo. Certo? Então, ela é a fraqueza indo embora? É. Porque ela já saiu da cabeça e tá em alguma parte do corpo. Só que ao mesmo tempo que ela é uma voz que tá querendo te dizer algo. E isso você vai ter que equilibrar. Pra ninguém fazer nenhum tipo de loucura, né? Existem algumas dores que você consegue sim suportar e passar, e ela vai passar, durante a corrida, e você vai conseguir. E ou existem algumas dores que vão dizer realmente que você vai ter que parar naquele momento. E isso é físico. E aí a gente vai ter que respeitar tudo que a gente fez anteriormente. Se você treinou, se preparou, se organizou, a chance de ser uma dor somente de mentalidade é maior. Agora, quanto menos você se preparou, a chance de ser uma dor realmente, especificamente física, ela é maior. E aqui, durante o treinamento, você já passou por algumas dores físicas. E eu tenho certeza que 98% das pessoas que toparam o desafio, que estão indo, com certeza estão preparadas pra isso. Mas, se uma câimbra travar você, de você não conseguir mais andar, que bom que você veio, curte o momento e vai ressignificar tudo isso pra gente conseguir avançar num próximo momento. Se der um mal súbito, se eu desmaio, passo mal, começo a agorfar, dessa vez não vai rolar, o seu corpo tá gritando que não vai rolar. Pra gente não fazer nenhum tipo de loucura, certo? Pra gente ter esse entendimento de que, se der ruim, eu já tô ressignificando. Mas, pra quem treinou esses últimos três meses, 98% das dores vão ser só mentais. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, você vai ter que ponderar, pra quem chegou agora, pra quem tá assistindo lá no YouTube. Fala, Brígida, fala, Silvana, fala, Arnaldo. Chegaram agora. Bruna, Jaiminho, sejam bem-vindos. Quem tá chegando agora, eu tô falando da dor física e mental. Que existem duas frases. Dor é a fraqueza indo embora e dor é a voz do corpo. Então, a gente precisa ponderar isso aí, tá? Mas, eu acredito que vai dar tudo certo. E aqui, hoje, eu vou falar muito mais dessa dor de mentalidade, de alguns sentimentos de desistência. Fala, Dani, de alguns sentimentos de desistência que a gente pode ter durante a corrida, tá? Então, eu vou falar dos dez protocolos que a gente usa e vocês vão anotando aí. E o que eu quero que você, que vai correr principalmente, deixe bem claro na sua cabeça. Vamos supor que você tá no quilômetro treze da corrida e você sente que não vai rolar mais, sente que você quer desistir, sente que você quer parar. Treze. Você vai pegar o último número, o três. E aí, vai ter um protocolo que eu vou te passar de um a dez. Você vai memorizar isso pra poder ressignificar em tempo real. Dani, mas eu vou fazer cinco, nem vou chegar no três. Então, você vai pensar no três. Dani, eu vou fazer a maratona. Então, quando você estiver no vinte e três. Quando você estiver no trinta e três. Então, todo protocolo que eu falar agora, você vai considerar que é a unidade. O primeiro número da direita. Tá bom? Anota aí o primeiro. O primeiro protocolo de corrida é a rampa. Então, no quilômetro um, no quilômetro onze, no quilômetro vinte e um, no quilômetro trinta e um, no quilômetro quarenta e um. Fala, Sueli. Tudo bom? O que eu quero que você mentalize se você sentir a dificuldade. Você vai mentalizar que um é subir de nível. Aquele momento que você passar do primeiro quilômetro e principalmente eu fui com a... Acabei de chegar da feira da maratona de São Paulo. Estava lá com a Mi e a gente estava conversando sobre isso no carro. Então, a largada, meu, vai estar lotada. Lotada. É um mar de gente. É muita, muita gente. Então, tem que chegar cedo, tem que estacionar distante para ir andando, para não ter estresse, para poder estar lá na hora da largada. E se chegar um pouquinho atrasado, entra lá e vai que vai. Mas o primeiro quilômetro vai ser um quilômetro de olhar para o lado e falar que bom que você veio, porque vai ter muita gente. Então, o primeiro quilômetro você nem vai contar direito de tanta gente que vai ter. Você não vai conseguir fazer o melhor face. Olha lá, o brother colocou 18 mil inscritos. Obrigado, brother. Inclusive, brother, vou mudar essa carona, você vai comigo, tá? Depois eu te conto o plano. 18 mil pessoas. É muita gente. Então, esse primeiro quilômetro é um quilômetro de... Curte o evento. Curte a galera, a energia e começa. Certo? Agora, quem vai correr mais que 5, mais que 10, quando chegar no 11? No 21, no 31, e se vier na cabeça que você quer parar, no 41, pelo amor de Deus. Porque você tem que mentalizar o quê? Eu subi de nível. Eu estou no 11, já foram 10. Pum, passei de fase. Eu estou no 21. Obrigado, dona Márcia. Eu estou no 21, já passaram 20. Subi de nível. Eu estou no 31, já foram 30. Subi de nível. E sabe quando você está fissurado no jogo de videogame, você consegue finalmente passar de nível? Você não vai desligar o vídeo de alguém. No quilômetro 1... Obrigado, Márcia. No quilômetro 1, que você começou agora, você não vai desligar o videogame. No quilômetro 11, você já andou 10, percorreu 10, não vai desligar. No 21, no 31, no 41... Então, se o sentimento de desistência for no quilômetro 1, 11, 21, 31, 41, eu quero que você mentalize isso. Eu não vou desligar o videogame agora, porque eu acabei de passar de nível. Eu acabei de entrar nesse nível. Eu consegui fazer o desafio da corrida que tanto eu queria. Agora, vamos. Certo? Então, 1, mentalize isso aí. Agora, quilômetro 2. Anota aí. Você vai anotar. Continuar. No 2, no 12, no 22 e no 32, só vai. Esse quilômetro aqui, eu vou manter o ritmo. Eu só vou continuar o que eu acabei de fazer. Então, olha sempre quem está com o relógio, com o GPS, se tem umas placas de sinalização. Quem vai estar com o celular marcando quilometragem. Quilômetro 2, 12, 22 e 32 é ritmo. Continua fazendo o que você começou a fazer. Continua fazendo o que você começou a fazer. Ritmo. Vai manter. Continuar. É um treinamento contínuo. Certo? Agora, quilômetro 3. Anota aí. Brincadeira. Olha que louco. Para quem vai correr os 5 quilômetros. Que tem uma boa galera aí que vai correr os 5 quilômetros. Quando você estiver na metade, é o quilômetro 3. Aí você vai pensar, se vier vontade de parar, de desistir, só vai pensar assim. Eu vim aqui para brincar. Eu vim aqui para me divertir. Porque no meu protocolo, quando eu penso no dia 3 de treinamento, eu penso no treinamento de Fartilek. Fartilek é uma palavra sueca que significa brincar e de correr. Então, eu posso mudar o ritmo. Eu posso correr um pouquinho, andar um pouquinho. Correr mais forte, trotar. Mas não parar. Não desistir. Se eu estou aqui para brincar, eu tenho que desfrutar. Então, se eu fadiguei e senti essa sensação de vou parar, não. Eu brinco no quilômetro 3, 13, 23 e 33. Mas tem que ser ligeiro, tá? Você vai ter que decorar isso para amanhã. Por quê? Porque a dor mental, ela vai vir em uma quilometragem que você já estipulou. Ela vai vir. Quando ela vier, é como você lida com ela. E se você já tem isso programado na cabeça, no quilômetro 3, eu vou lida dessa forma, no 2, dessa, no 1, dessa. Que quilômetro que eu estou? Começou a doer meu tornozelo. Que quilômetro que eu estou? Estou nesse. O que eu tenho que pensar? Nisso. E vai. E vai. Ardeni, mas é magia, é bruxismo? Não tem nada a ver. É sua mente que é forte. É sua mente que consegue suportar mais. Você vai aumentar a sua capacidade. Como eu falo nas aulas, é uma diferença entre capacidade e merecimento. O que você treinou, é o que você fez, é o que você merece. Ponto. Agora, o resultado, ele está aliado à sua capacidade de suportar e de ousar. Então, é nessa hora que a mentalidade forte que você treinou em outros momentos da sua vida vão calhar ali. O que vai acontecer com muita gente nessa corrida amanhã? Vocês vão desbloquear várias coisas da vida de vocês. E isso vai ser lindo. Vai ser lindo de ver. Porque conforme você vai correndo e essa dor mental vai vindo, eu quero que você lembre de momentos difíceis que você já passou. E você vai se libertar de algumas coisas que você ainda não se libertou durante a corrida. É muito louco isso. Certo? Fala, Misael. Tudo bom? Que bom que você veio. Seguimos aqui. Aí tem o quilômetro 4. 4, 14, 24, 34. Você vai escrever assim, descanso. Todo treinamento precisa de descanso. E eu quero que você mentalize isso se você sentir essa vontade de parar, de desistir no quilômetro 4. Descansar não significa necessariamente que você vai andar. Mas se for necessário, o faça. Se não, apenas diminua o ritmo. Mas sinta-se no direito de, nesse quilômetro 4, se vier essa sensação de queda de produção, que não vai rolar, não vou conseguir, sinta-se à vontade. Porque você decidiu no quilômetro 4, 14, 24 ou 34, respirar. Certo? E o que é interessante? Se no 1 eu vou subir, no 2 eu vou manter, no 3 eu posso alternar, no 4 eu posso descansar. Miri, libera para mim aí o uso do Henrique, que está solicitando aqui. Certo? Então é isso. É isso que está acontecendo. 1, 2, 3 e 4. Com isso, eu consigo gerar uma harmonia na minha mente e no meu corpo. Porque tem algumas pessoas que vão perceber que tem dificuldade todos os quilômetros. Todos os quilômetros elas vão querer parar, querer desistir. Porque a mente ainda não foi treinada para isso. Certo? Então é isso que a gente tem que trabalhar e vai desbloquear nessa corrida. Tá bom? Vamos para o quilômetro 5. Quilômetro 5 você vai escrever assim, PB. PB significa Personal Best. Personal Best é a sua melhor marca. Então, quando a gente faz a nossa melhor marca, significa que a gente está excelente. Então, se você chegou até o quilômetro 5 e você ia fazer 5 quilômetros, para a frente. Acabou. Acabou. Aí você vai olhar no relógio, 40 minutos, 30 minutos, 50 minutos, 1 hora. Aquele que não sabia, que sabia correr, fez em 25 minutos e fala, caramba, eu sou bom nisso. Vai descobrir. Mas foi a sua melhor marca. E tem aquele que vai demorar uma hora, uma hora e pouquinho, porque foi doído essa prova. Mas acabou. Aí você já fez a sua melhor marca do seu desafio que você se comprometeu. E agora? Agora você já começa a pensar no próximo semestre ou na próxima corrida. Que o seu desafio vai ser maior. Ou você vai buscar melhorar o seu tempo, ou você vai avançar de prova. E aí você vai decidir o que é melhor para você. Melhorar o meu tempo, melhorar a minha marca, ou melhorar a dificuldade na minha prova. Para quem terminou os 5 quilômetros, acabou. Vai pegar a medalha, vai hidratar, vai ter várias resenhas, várias coisas que viu durante a corrida, que pensou, que desbloqueou, vai juntar com a galera, vai tirar foto. Enfim. Tem uma história para contar. Para quem vai fazer 10, é sua melhor marca ali. Então você vai olhar o ritmo que você está. Do seu 5 passado, se você está dentro ou não. E aí, ao invés de desistir ou parar, você vai manter ou acelerar. Manter ou acelerar. Quem for fazer os 10 quilômetros. Quem for fazer o 21, vai começar a pensar. Caramba, já foi 15. Só faltam 6. Em quanto tempo eu faria uma ação silvestre? Quem vai fazer a meia-maratona, quando passar no quilômetro 15, vai falar assim, a ação silvestre já foi. Porque a ação silvestre tem exatamente 15 quilômetros. E é uma corrida que todo mundo conhece. Se você falar que corre, as pessoas acham que você corre a ação silvestre. De tão conhecida que ela é. Só ação silvestre, às vezes. Quem vai fazer a maratona, aí o bicho começa a pegar. Porque no 25, você vai começar a olhar o seu ritmo. Que ainda vai brincar um pouco mais. A gente tem mais umas quilometrais para se divertir. Então, você vai perceber se você está dentro ou fora do seu ritmo. Da sua melhor marca. Eu fiz uma conta maluca, brother. E aí, o que eu pensei? Se eu correr, se eu conseguir correr, manter o ritmo para 6,51. Face. Face de 6,51. Adivinha quanto tempo que eu vou fazer? 4 horas e 49 minutos. 4,49. É a meta. É a meta. Não sei se vai rolar. Pretendo finalizar. Se eu tiver o relógio, tiver 4 horas e 48 minutos. Eu espero para dar 49 minutos para atravessar. Mas vai ser bom. Vai ser bom. E aí, no 35. No 35, já deu PB. No 35, você tem que imaginar que, meu, acabou a corrida. Só se diverte agora. Já acabou a corrida no 35. Está fácil. Certo? Vamos lá. Protocolo 6. Quem é dos 5 quilômetros? Se tiver dúvida, manda no chat. Já vai mandando aí. Tanto no YouTube quanto aqui no Google Meet, na nossa sala. O Google mandou assim lá no YouTube. São só 8 vezes 5 quilômetros. E esquece. Lá, isso deu risada. Bora lá. Sexto quilômetro. Anota aí. Longão. Então, se você vai fazer os 10 quilômetros e tiver uma sensação de desistência no Sexto quilômetro, você já percorreu o mais longe. 60% da prova já foi. Para quem vai fazer a meia no quilômetro 16, 80% da prova já foi. Para quem vai fazer a maratona 26 e 36, é pensar assim, eu não vim aqui para correr tudo isso e parar. Olha o quanto eu já corri. Está muito longo para eu desistir. Está muito longo para eu desistir. E eu estou falando isso como o Henri diz, com exclamação para mim mesmo. porque eu vou usar isso para não desistir durante a prova. E eu quero que vocês usem também. Principalmente aqueles que estão fazendo a primeira vez. 5, 10, 21 ou 42. E aqueles que vão fazer as provas mais longas. E vocês estão preparados para isso. Vocês são merecedores para isso. Vocês saíram da zona de conforto e começaram a treinar isso. Está tudo bem. E a gente vai se divertir no final. Anota outra coisa que eu adoro. O fim é melhor que o começo. Então, toda vez que a gente pensar lá no fim, vai ser bem melhor que o começo. Seja nessa vida ou na vida eterna. Seguimos. Quilômetro 7. No meu protocolo de corrida, no quilômetro 7, a gente faz treino de descida. Anota aí. 7 é igual descida. Então, se você estiver no 7, no 17, no 27, no 37, mesmo que na vida real seja uma subida, eu quero que você lembre de uma descida. E o que você faz numa descida? Você joga o seu tronco um pouquinho mais para frente para investir nela. Então, numa tendência de desistência no quilômetro 7, 17, 27, ou 37, o que você vai pensar? Ladeira abaixo. Eu vou aproveitar e vou correr agora. Vou inclinar o meu tronco um pouquinho para frente e vou. Sem dó. Se você tiver realmente numa descida, que eu não lembro da altimetria certinho, 7, 17, 27, 37, meu, vai que é uma bala. Pode passar um monte de gente. Ah, Lili, mas eu vou quebrar? Não vai quebrar. Não vai quebrar. Você vai fazer seu melhor pace. Pode ter certeza nesse quilômetro. No 7, 17, 27, ou 37. E vai. Só vai. quilômetro 8. Anota aí. Tiroteio. Então, se eu estou no 8, se eu estou no 18, se eu estou no 28, ou se eu estou no 38, eu quero, eu pensar em desistir? Tudo isso se eu pensar em parar ou desistir. Se eu não pensar em parar e desistir, mantém o seu ritmo e vai embora. Enquanto a mentalidade estiver boa, vai embora. Quando sentir algo que está te atrapalhando, olha a quilômetragem e ressignifica. No 8 é tiroteio. O que é tiroteio? Tiroteio é o monte de bala. O monte de bala. Então, você vai. Corre um pouquinho, anda. Corre um pouquinho, anda. Corre um pouquinho, anda. Ou, forte, troca. Forte, troca. Forte, troca. Pode fazer. Vai por mim. Por um quilômetro e vai dar bom. Por quê? Você vai quebrar o ciclo da sua cabeça. E quando você entrar no quilômetro 9, você vai entrar, anota aí, no ritmado. Ritmado. Um treino ritmado. No treino ritmado, você vai, literalmente, manter o ritmo que você, de novo, suporta. Certo? Se está muito difícil, está muito ruim, está muito dolorido, eu vou fazer os 10, eu estou no 9, eu vou fazer o 21, eu estou no 19, eu vou fazer a maratona, eu estou no 29 ou 39. Meu, só ritmo. Só manter ritmo. E vai. Certo? E, no quilômetro 10, 20, 30 e 40, você vai pensar em intervalo. O que te lembra, e eu estava falando esse cubo ontem, o que te lembra a palavra intervalo? intervalo. A palavra intervalo, para mim, ela me lembra de escola. Eu me lembro do intervalo do lanche. E o intervalo era a parte mais legal muitas vezes na nossa escola. É a parte que ia ter a resenha, a parte que eu podia ir para a quadra, a parte que eu podia brincar, mas que eu ia dar uma pausa naquilo que estava me esforçando no momento que eram os estudos. E aí, se é intervalo 10, 20, 30 e 40, você vai pensar que você está desfrutando novamente. O que significa o 10? Para quem fechou o 10, agora só desfruta. Para quem está no 20, falta um. Só desfruta. Para quem está no 30, está no final. É a terceira pausa que você está fazendo. É o terceiro intervalo que você está fazendo, você que está no 30. E muita gente fala que é a barreira dos 30 quilômetros na maratona. Existe uma barreira. Mas eu quero quebrar essa barreira mentalmente dizendo que é o meu terceiro intervalo já. E tem mais um. daqui a pouco vai ter o 40. E no 40 vai ser pura resenha. No 40 eu só vou curtir o próximo nível que é o 41 e continuar no 42. Escreve aí no chat, no YouTube ou aqui na nossa sala de aula. Qual a prova que você vai fazer e qual o quilômetro que chamou mais atenção. 21 e 21 e Paulinha colocou 5 quilômetros chamou atenção o quilômetro 3. Quem mais? Brother 42 ritmo só vamos fechar os 42. O quilômetro 2, né? Ritmo. Boa. Sueli 10 KM chamou atenção o 7 descida sem freio bora. Dani 5 chamou atenção o 2 continua só vai. Agora eu quero saber do que vocês têm receio medo ou dificuldade nesse desafio da corrida. E pra quem não se inscreveu se estivesse o que mais teria? A Marta colocou quilômetro 3 boa Marta parte leque brincar. O que mais? A Brida colocou vou fazer 10 quilômetros me chamou atenção foi o 10 intervalo acabou Silvana 5 KM chamou mais atenção o terceiro brincar de correr. A Marta colocou já passei coisa pior. E é exatamente sobre isso. Independente da prova que você vai fazer eu quero que todo mundo traga isso. Traga isso pra si que a gente já passou por dificuldades muito piores na vida. Então esse desafio na verdade é pra gente desbloquear pra gente se testar pra gente passar de nível e se sentir mesmo mais poderoso. meu medo é não conseguir terminar por qualquer motivo e me sentir frustrada. A Laís colocou 20 quilômetros parte leque 21 quilômetros parte leque é o 3 né? O quilômetro 3. A me colocou lá a sensação de frustração. como que a gente já ressignifica isso? Existe erro durante a corrida? Existe falha durante o processo? Existe frustração durante o resultado? E aí o que que eu quero ressignificar sobre frustração? Vamos pensar numa pessoa iniciante e numa pessoa avançada na corrida que é o que a gente está falando. Quem erra menos? O iniciante ou o avançado? Quem vai errar menos? Escreve aí. Quem erra menos? Iniciante ou avançado? O iniciante ou avançado? avançado colocaram lá no YouTube? Avançado Marta avançado e se eu falar que quem erra menos é o iniciante? Dânia e a Paulinha colocaram lá. por que a gente está pensando em um evento que é a corrida mas o avançado já errou centenas milhares às vezes de vezes do que o iniciante. Entendeu a visão? Óbvio que durante a corrida a chance do avançado é errar menos mas no processo quantas vezes o avançado errou falhou se frustrou para se tornar avançado então o erro a falha a frustração é para você virar avançado e quanto maior esse trauma mais energia você vai ter para ressignificar mais potência você vai pegar para falar não agora eu vou fazer isso aí e vou fazer melhor do que eu fiz dessa vez e eu falo por mim se der uma ziquiseira lá e eu não termino os 42 cara minha vida vai ser treinar 42 segunda-feira porque hoje eu faço todas as coisas da minha vida e faço um treino para percorrer os 42 quilômetros mas se alguma coisa der errado eu vou colocar muita energia para treinar de novo e fazer os 42 então falhar errar falhar e se frustrar só vai potencializar mais a gente isso é mentalidade independente do resultado eu não deixo de entender quem eu sou o resultado não vai mudar quem eu sou quem eu sou determina o que eu faço então se eu terminei tudo bem aí eu vou escolher se eu vou passar para uma próxima fase uma quilometragem diferente ou se eu quero melhorar o tempo naquela quilometragem mas não existe mais frustração o Moisés colocou lá o Gu colocou próximo nível Brida nossa verdade boa Moisés colocou no 40 só só no aleluia aleluia isso tem a ver com o que com se preocupar com a aprovação do outro verdade espera aí vamos falar sobre isso também Michelle está boa para me dar uns insights aqui Moisés está voltando boa aqui na aula Paulinha colocou avançado passou por muita coisa muitas situações exatamente não tem como a gente vou passando pela prova dando glória a Deus boa Paulinha não tem como a gente subir de nível sem passar por provações lembra que a gente estava conversando sobre isso hoje se a gente não passar por provações a gente não sobe de nível porque as provações vão aumentar a nossa capacidade e capacidade está ligado com o resultado o resultado não está ligado diretamente com o merecimento lembra que eu falei sobre um evento que um evento é uma consequência de acontecimentos é uma desculpa uma sequência de acontecimentos de acontecimentos evento é uma sequência de acontecimentos e o meu resultado vai ser como eu lido com essas sequências de acontecimentos vai ter um jogo de futebol e na teoria o time A vai vencer o time B na prática o time B dá uma goleada porque na sequência de acontecimentos o time B soube lidar melhor com as situações adversas e quem vai correr 5, 10, 21 ou 42 vai ficar lá por 30 40 minutos uma hora duas três horas quatro horas até cinco horas para lidar com uma ordem de acontecimentos e toda hora você vai ter que ressignificar isso toda hora você vai ter que potencializar isso e assim é a sua vida e toda vez que você sentir uma dificuldade você vai superar porque você vai lembrar de uma que você está passando ou que você já passou falando aqui eu já vou dominar para treinar meu cérebro para dominar lá aquela situação lá fora escreve mais aí o que vocês tem o Moisés mandou aqui a cara mandou nada mais minha bala 42k o 7 achei legal imagino mas trabalhou bem no treinamento amanhã vai tirar onda tá o brother e o Moisés conversando no youtube aqui o Moisés colocou assim medo de quebrar e aí eu vou puxar com a o que a me mandou aqui que era aprovação do outro pra quem você vai contar que você finalizou a corrida além das pessoas que estão vivendo isso e aí a gente volta na última aula de parabéns e obrigado você quer contar para outras pessoas que não estão vivendo isso escutando parabéns você é um maratonista agora Deni que lindo você mudou de mim nossa você tá até mais bonito né você quer ouvir isso você quer ouvir parabéns das pessoas e esse é um desejo natural nesse desejo natural já falei com o Gu essa semana eu vou ficar um nojo quando eu terminar esses 42 que eu já preparei o post eu sou um nojo porque agora eu sou um maratonista certo mas eu quero gerar valor para o Deni pessoa para o Deni profissional e para as pessoas que querem entender esse processo que eu possa transmitir para elas como foi e aí eu vou ouvir obrigado então eu não quero fazer a maratona somente para ouvir parabéns porque esse desejo é natural nós somos seres interesseiros isso é inevitável nós somos pode ir aí nós somos seres interesseiros então você se sente vangloriado você se sente bem quando as pessoas te alogiam é natural a gente querer os parabéns mas só querer os parabéns não está no caminho correto o caminho correto é você buscar o obrigado para buscar o obrigado você vai ter que compartilhar a sua história e você vai ter que extrair dados da sua história que façam sentido para a vida da pessoa e que essa pessoa tenha um novo direcionamento que ela se transforme e que ela transborde na vida do outro aí você está fazendo o seu papel é por isso perfeito Paulinha compensa recompensa e tricompensa exatamente isso compensa a gente correr recompensa a gente receber um parabéns tricompensa fazer sentido na vida do outro essa corrida não adianta a gente ficar lá uma hora duas horas três horas cinco horas correndo para ganhar parabéns só não é sobre isso o nosso propósito é muito maior que isso a gente veio aqui para resgatar vidas para ajudar pessoas e você tem que usar a corrida sim para isso a corrida é um investimento para você que já entendeu se transformar e depois transbordar para alguém e aí eu sou ET nós somos ET E de entendimento T de transformar e T de transbordar colocaram aqui essa carma comédia eu só queria aprender a respirar e olha onde eu fui parar na minha mente eu vou fazer 16 que é para passar pelos 10 sorrindo boa aí ó a dica da carma pensa que vai fazer muito mais não é sobre parabéns e sim sobre influenciar pessoas e cuidar do corpo boa amiga Paulinha perguntou aqui na sala qual a nossa motivação essa ah tá ela fez uma colocação qual a nossa motivação essa pergunta é sempre muito importante né sim muito e me remete ao que quando a gente está cansado é porque os motivos acabaram e a única coisa que me vem à cabeça se eu sentir de parar ou de desistir é que eu tenho um motivo para acabar e você também tem a Marta que nem foi mas que está fazendo atividade dessa vez não foi Paulinha Gleice Dani Bruna Cláudio Sueli Brother vocês tem um motivo para estar lá então vai terminar tem que terminar Carme Moisés Itaí Gu Mi Arnaldo toda essa galera vocês tem um motivo Laís Brígida Ana Patrícia vocês tem um motivo contar uma história distrair dados e transbordar na vida das pessoas e mais a gente pode ressignificar hoje para amanhã só curtir só ir lá buscar medalha só ir lá tirar foto ficar um nojo amanhã que já já sai de casa postando eu sou um nojo o povo não entende nada que a gente posta e aí que fica da hora eu sou ET eu sou um escândalo eu sou ridículo eu sou a fera gostei mente blindada desistir é minha última opção parabéns pelo conteúdo está ajudando a deixar a mente blindada boa Jodas Show está por aqui fala Pedro vencer a cada passo subir cada degrau o treinamento com correção até exaustão leva a perfeição pense sempre em continuar boa Pedro muito bom Ale minha primeira maratona Carmen eu sou rica top Ale colocou minha primeira maratona como que vocês estão sentindo quem está fazendo a primeira vez uma corrida de 5 10 21 42 escreve aí qual o primeiro sentimento que vem na cabeça primeiro pode ser bom ou ruim o pessoal da aula tem um delay no youtube vocês podem escrever antes aí eu já vou respondendo aqui quando eu leio lá eu desafiada Sueli mandou a bala aí Sueli posso abusar de você e esse esse sentimento de desafio te traz uma sensação de bem estar ou de mal estar no início e agora responde aí pra gente Ale colocou ansiosa medo de não terminar vamos desbloquear um negócio agora ao vivo a Carmen já colocou um nojo e a Sueli me respondeu aqui bem estar é isso que a gente tem que buscar o desafio a dificuldade o problema tem que nos motivar a resolver só tem o receio de estourar o tempo não esquenta a cabeça falei isso pra mim hoje tá o que acontece se estourar o tempo ninguém vai entrar lá e te arrancar da rua porque a rua é pública você vai continuar agora as vias que estão fechadas somente para corredores elas vão começar a ser abertas para os carros passarem então você vai ter que calçada meio fio desviar e assim vai tá se alguém chegar e falar assim ó acabou pra você ele fala tá bom continua andando e depois volta a correr pode vai terminar mas nem que eu vá pra um parque correr pra terminar os 42 eu vou fazer 42 amanhã ninguém ninguém vai tirar os 42 de mim pode parar o exército lá Gustavo Liana lá com o exército parar a rua não vai parar eu vou pra um canto lá e vou fazer até da 42 certo Sueli vai fazer 10 brother e a ler tudo na sua vida presta atenção a ler tudo na sua vida que até hoje você parou e você não terminou eu quero que você leve pra essa corrida você vai terminar quando você terminar vai até chorar no final porque tem coisa que você vai retomar e tem coisa que você vai falar isso aqui eu não quero mais também mas você vai terminar a corrida e as coisas da sua vida que você parou você vai decidir se você vai continuar ou se você vai apagar esquecer não quero mais mas elas não vão ficar mais ali te esperando você vai decidir vou continuar ou não vou fazer mais de todas as coisas que você se propôs a fazer na sua vida e que você parou quem mais Jonas Show escreveu assim primeira prova de rua nos 42 ansioso pra começar a curtir a corrida expectativa de se divertir e ser feliz que da hora Jonas o Guu tá rachando o bico aí sensacional obrigada vamos ali isso mesmo vou aqui usar um pensamento firmado isso exatamente que bom que vocês vieram mais alguma pergunta senão a gente já vai fechando por hoje e aí eu vou responder as três perguntas aqui que eu coloquei no banner também amei então vamos lá como controlar ressignificar e potencializar os nossos sentimentos os pensamentos são 90% do que você vai captar pra resolver Marta vou colocar o link vai ser transmitida pelo YouTube tá bom vou colocar o link lá no grupo mas na turma de São Paulo vai ser transmitida pelo YouTube de vez em quando a gente aparece eles mostram mais os atletas de elite de vez em quando a gente aparece começa às 6 horas da manhã vai até às 11 horas da manhã voltando então se os pensamentos vão permear 90% das minhas decisões eu preciso começar a ressignificar as coisas hoje agora certo e eu preciso assistir coisas boas agora eu preciso ouvir coisas boas a partir de agora então se você tá num ambiente estressado se aconteceu alguma coisa não tão legal aí se afasta um pouquinho se afasta um pouquinho vai pro seu quarto música boa filme bom e vamos começar a trabalhar esses pensamentos 90% do que fica rodeando ali vai pro do inconsciente pro subconsciente e depois desce pro consciente então a gente precisa desses 90% é o que você vê e o que você ouve então vamos trabalhar a partir de agora às 17h49 tá a gente começa agora vai jantar uma comida boa que você está acostumado não vai inventar de comer algo que você não costuma comer vai dormir bem toma um banho relaxa música boa filme bom e fica tranquilo se a rede social mensagens de whatsapp ou outras mensagens te deixam mais ansiosos pra amanhã reduz isso aí também piriri não dá piriri não dá não com certeza se comer alguma coisa diferentona hoje vai dar ruim certo não vai amanhã na corrida inventar também de tomar um café que você nunca tomou na vida tomar toda a água que você não tomou a semana inteira você vai daqui até lá que a bichiga explodindo aí chega lá não tem banheiro você já entra em desespero então boa brother checklist de amanhã o que eles vão fazer relógio celular fone já separa onde vai deixar carregando olha se você colocou e tá carregando certo então os eletrônicos tem que ver se tá carregando a camisa o shorts roupa íntima a meia que você vai usar já deixa separado o número de peito o chip já deixa separado o tênis que você vai usar já deixa separado vai usar abraçadeira vai usar pochete já deixa separado vai levar algum tipo de carbogel durante a prova já deixa separado quem tá no grupo da maratona de São Paulo tem um checklist eu vou vou relembrar esse checklist agora tá e aí só vai coloca o relógio para despertar certinho verifica se colocou mesmo e vai dar tudo certo a Ana colocou assim meu medo de não ter banheiro e eu não sei o que é pior viu Ana ter o banheiro ter aqueles banheiros que já foi usado por mil pessoas é essa é uma situação que tipo largados e pelados estamos na selva e vamos ter que se virar né tem uma coisa desagradável para falar né mas eu preciso falar se você tiver bem hidratado você vai fazer uma corrida longa dá até para fazer xixi em você mesmo durante a prova é desagradável muito mas bem hidratado não vai ter tanta acidez essa urina então não vai a chance de assar é menor né mas se tiver desidratado vai ter grande chance de assar foca no fim o fim é melhor que o começo boa joga por cima e já ajuda ai ai que da hora top só vamos vamos encerrar se você puder feche seus olhos tiramos o teclado agora um pouquinho deixe para cima inspira fundo e solta inspira fundo e solta inspira fundo e solta senhor muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui reunidos obrigado porque o senhor é bom e nos ouve a todo tempo independente da religião dessas pessoas que estão aqui no ao vivo ou vão assistir depois no gravado que o senhor leve cada item desse protocolo para o coração delas para a vida delas e que elas consigam cada vez mais subir de nível mas não subir de nível somente para ouvir parabéns que elas consigam ter experiências novas que essas novas experiências tragam novas histórias que o senhor já colocou no nosso destino e que essas novas histórias levem dados para outras pessoas para que encorajem elas a fazer o que nós estamos fazendo e muito mais na vida delas que é governar refletir estar atento e transbordar na vida de outras pessoas em nome de Jesus amém que bom que você veio os bebês da semana o pessoal da mentoria 449-944 mantém lá e aí na terça-feira a gente põe mais tarefas tá bom? amanhã 4 horas da manhã para quem vai se juntar aqui no bolsão de Santana de Parnaíba estaremos lá não sei se o brother Robson estava lá no YouTube o brother está aqui na sala depois vocês podem mandar mensagem já se resolveu show e aí só chegar e vamos só vamos beijo tchau 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 tchau